Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o YouTube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Não se esqueça do nosso sorteio, todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha. É em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Hoje eu trago pra você uma oração inédita, infalível, do Senhor Exu Ventania. O Senhor Exu Ventania traz o seu amado ou sua amada de volta. Você deve fazer essa oração com muito respeito, fé e pensamento positivo. Porque o seu amado ou sua amada vai ser tocado pela força do Senhor Exu Ventania. E vai voltar pra você definitivamente. Então, meu bem, faça por nove dias seguidos. Mentalização e determinação. Antes quero lembrar a todos da nossa mega promoção de um trabalho coletivo de adoçamento, domínio, união e amarração. É um trabalho coletivo, o valor é R$ 500,00. Entre em contato comigo o mais rápido possível. Já estamos em cima da hora. Vou estar concluindo esse trabalho dia 22 de dezembro. Então, se você quer participar, agende o mais rápido possível. Tá bom, meu bem? Vamos à oração. Salavá a Umbanda. Salavá a Quimbanda. Salavá, Senhor Exu Ventania. Senhor Exu Ventania. Vós, que percorre o mundo inteiro pelos quatro cantos do amparo, com a força da natureza, com o teu poder e a tua grandeza, faz você rodar os quatro cantos do mundo. E ao primeiro pé de vento, rodopiando-o também com a brisa, leve para o pensamento de fulano de tal a minha imagem e o meu nome. Senhor Exu Ventania, como o mar em seus dias de ressaca em forma de ondas, por nove vezes te invoco, Exu Ventania. Exu Ventania, Exu Ventania. Percorre o mundo pelos quatro cantos do amparo, Exu Ventania, Exu Ventania. Vai percorrendo, girando, juntamente com as forças das pombas giras ventanias, para que amarre nas barras de sua saia fulano de tal para mim, fulano de tal, definitivamente. Seja eu filha do Senhor, Exu Ventania. Assim nada será capaz de tirar fulano de tal de mim. Com a força do vento eu ato, com a força das águas eu te reato, fulano de tal. Com a força do fogo, te ato novamente junto à minha carne, ao meu espírito e à minha alma. Em nome e pela força do Senhor Exu Ventania, onde quer que estejas fulano de tal, não terás sossego. Enquanto não voltar para os meus braços, não terás outra companhia. Se nas giras do mundo eu não estar, não cederás seu amor a ninguém. Se o que me pertencer, você não me dar. Eu estarei nos teus momentos, nos teus pensamentos, na tua companhia, em todo lugar. Com a força do Senhor Exu Ventania, que percorre o mundo e faz tudo ficar. Então estarei confiante, aguardando por ti, fulano de tal, enquanto o Senhor Exu Ventania percorre o mundo juntamente com todas as pombas giras Ventania que vão até você, fulano de tal, te amarrar e trazê-lo para mim definitivamente de corpo, mente, alma e espírito. Louvado seja hoje, amanhã e sempre e a força do Senhor Exu Ventania. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Beijo no seu coração Paz e luz pra você Paz e luz pra todos